Uma preocupação de todos os governantes é buscar fontes alternativas de energia que possam diminuir a dependência mundial do petróleo. Suponha que o consumo de petróleo por todo o planeta em milhões de barris diários possa ser estimado pela equação tal, 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 em que t igual a zero corresponde ao ano de 2004, t igual a 1 a 2005 e assim sucessivamente. Com base nessa estimativa, julgue o item a seguir. Em 2009, o consumo mundial de petróleo será superior a 93 milhões de barris diários. Então, vamos lá, família. Analisando aqui essa questão, sem quiri-quiri-corococó, essa é uma questão sobre função do segundo grau. Como é que eu sei que é uma questão sobre função do segundo grau? Pela modelagem. Pela modelagem da fórmula. Pela modelagem, eu sei que é uma função do segundo grau. Para resolver essa função do segundo grau, eu vou usar aqui a rima MPP. A rima MPP. A rima MPP. Na verdade, é um mantra MPP. Como assim um mantra MPP, Marcão? O que seria um mantra MPP? Vamos lá. Repete aí na sua casa. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, a função tem essa modelagem aqui. C de t é igual a 3t menos t² sobre 20 mais 80. Mais 80. Legal? Essa é a modelagem. Função rima com substituição. Agora, eu quero a participação dos senhores. Eu preciso saber o valor do t. T igual a 0 corresponde ao ano de 2004. t igual a 1 corresponde ao ano de 2005. t igual a 0, 2004. t igual a 1, 2005. t igual a 2, vou até te ajudá-lo. Seria 2006. Pergunto. t igual a quanto seria o ano de 2009? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vou dar uma olhadinha aqui. Tiago já matou a jogada. t, pela lógica t, t igual a 5, seria o ano de 2009. Então, aonde tem t, eu coloco 5. Acabou. Vai ficar 3 vezes 5, a função rima com substituição. Então, vai ficar 3 vezes 5, menos 5 ao quadrado, dividido por 20, mais 80. Aí, é só fazer a continha. 3 vezes 5 vai dar 15, 5 ao quadrado, 25, vai ficar 25 sobre 20, mais 80. 15, menos 1,25, mais 80. Quanto é que dá essa soma aqui? Coloca aí pra mim no chat. Vamos lá. 15, quero que você faça essa continha aí, 15, 15, menos 1,25, mais 80. Quanto é que dá essa continha aí? Vamos lá. E aí? pô, Marcão. Isso daí vai dar 93,75. 93,75. Aí eu vou olhar o que ele está falando lá no item. em 2009, em 2009, em 2009, o conjunto mundial de petróleo será superior a 93 milhões de bairros diários? E aí? É superior? Sim. Será superior. Então, esse item na nossa prova estaria certo? Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, pra você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. Se liga na parada. Indo direto ao ponto. Olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí, para a sua aprovação. Olha só, olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Ó, um módulo de matemática básica, pra você relembrar toda aquela matemática da tia Teteta. Um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte, tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, tem um suporte pra você enviar a sua dúvida. E mais, né, três bônus. É isso aí, tem bônus. Bônus 1, um curso de exercícios do SESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Em oito semanas, a gente fecha esse cronograma com você. E, bônus 3, mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, o cálculo é simples, continha de padaria, continha de padaria. se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de 30 e 72. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui, você paga 297. Legal? Qualquer dúvida, né, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp. Está aqui, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso, está aqui, na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá, compra o curso e te espero lá nas aulas. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Matemática é o quê? para passar. Valeu, família. Abraço.